de uma certa tela protetora que a gente coloca para poder lidar com esse real. Então é como que a gente esquecesse a morte, esquecesse essa decomposição, esse assassinato que ela vê lá no Jornal do Botânico. A Luciana Brandão vai dizer que há textos que justamente promovem esse efeito de justamente romper com a tela, com o enquadramento da fantasia. O enquadramento te deixa realmente num encontro com o real. É, nesse encontro com o que a gente chama de real, essa outra realidade abrupta. Porque o Jamie Joyce falava muito dessas epifanias, dizendo que a epifania era uma revelação abrupta e uma revelação que podia surgir em qualquer momento, num momento mais cotidiano possível, mas que o escritor deveria capturá-lo, porque ele era fugaz e precioso. Então o Jamie Joyce valorizava muito esses momentos de epifania. O Joyce tinha uma coisa que, em relação à escrita, até o Lacan vai dizer que o que amarra o Joyce, para ele não estar numa psicose, seria a escrita. Então a escrita seria como um quarto nó de amarração para o Joyce, para ele não cair numa psicose, não abrir seus delírios psicóticos. Então o que amarra o Joyce é a escrita. E a relação do Joyce com a escrita era que a escrita, para ele, não era diferente da vida. Ele dizia que quando ele era jovem, ele ficava muito indignado de ter que fazer uma diferença entre a ficção da literatura e a vida. Para ele, a vida era a ficção, para o Joyce. Agora, na Clarice, a gente já vê uma outra relação com a escrita. É isso que eu falei no início. A escrita, para a Clarice, não dá conta de dizer. Tem uma insuficiência na escrita. Enquanto o Joyce, que é preencher tudo com escrita, ele meio que botava a escrita dele no limite do inteligível, porque é quase impossível a gente entender. Eu só li um livro dele, que é um retrato do artista muito jovem. A gente leu aqui, em uma roda também de estudos, dependendo da cidade, aliás, esse livro, o retrato do artista muito jovem, onde o personagem tem várias epiphanias, vários momentos de ruptura, momentos de desconexão, onde uma outra experiência se dá. Como a Ana viveu isso aqui. Ela volta para a rotina dela, mas ela volta já um pouco marcada por essa experiência da escuridão. Dessa experiência desse lado sombrio que ela tanto... Por esse encontro com o estranho. Com o estranho. Esse encontro com o estranho que ela viveu. Aí, sobre esse conto, essa mesma biógrafa, da Clarice, ela vai dizer que a Clarice, quando ela comenta sobre o conto, Clarice admite que a personagem, a narradora, mistura-se a ponto de partilharem as mesmas sensações.